Começo por agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da FENACAM para o encerramento desta conferência, a qual, pela reflexão feita aos temas abordados, bem como pela qualidade dos oradores, foi sem dúvida frutífera e de grande importância para todos. A participação do Presidente da República no encerramento da conferência é também justificada pelo apreço que tem e tem há muitas décadas pelo crédito agrícola, tendo em consideração que, ao longo de mais de um século de existência, século perfeito há seis anos, as caixas de crédito agrícola têm servido o nosso país de uma forma ímpar, com a sua presença ainda há pouco recordada em locais onde mais nenhum banco está, apoiando setores de atividade de grande relevância. e nunca descurando o apoio à economia social. Devo acrescentar, há sempre uma dose de improviso que decorra da natureza das coisas, devo acrescentar que a minha experiência como principal responsável de uma fundação virada para o mundo agrícola, e que cessou quando assumi as funções da Presidente da República, e uma experiência de muitos anos, ou de alguns anos, permitiu contactar diariamente com a vossa atividade, sendo que aquela instituição era, em termos relativos, talvez a segunda instituição com maior área agrícola no país, e, portanto, com uma atividade intensamente ligada à vossa. E foi possível verificar aquilo que há pouco, nas conclusões, resultou muito claro, que é, por um lado, a vossa presença, com uma malha que chega onde não chegam outros. Em segundo lugar, a vossa proximidade, o conhecimento dos clientes. Mas, muito, ou tanto quanto isso, muito o conhecimento dos cooperantes, daqueles que vos dão o espírito associativo, que é a razão de ser, de acordo com os princípios cooperativos, a razão de ser, da vossa existência. E, depois, em terceiro lugar, a importância em termos de coesão social e territorial. Passamos a vida a falar em coesão social e territorial, e ela é fundamental, mas é construída todos os dias. E o vosso papel para essa construção é muitíssimo importante. Sobretudo se pensarmos que atuam num setor, que foi um setor profundamente alterado em termos estruturais, nas últimas décadas. A nossa agricultura, a agroindústria, a silvicultura, a pecuária, aquilo que é hoje o país agrícola, não tem nada a ver com o que era o país agrícola há 40 anos, ou há 30, ou mesmo há 20 anos. E o reajustamento que foi preciso introduzir, em fileiras que existiam, encarando novas fileiras que, entretanto, foram lançadas, o reajustamento, em termos de orgânicas, de procedimentos, de mentalidade, foi um enorme desafio. Eu pude estimular, profissionalmente, esse enorme desafio, que não era fácil. Ademais, com um problema, e estou a afastar-me gravemente do texto, e com um problema que foi há pouco também citado, e como sabem, é o problema mais debatido, e certamente mais debatido nas relações com a supervisão, que é o equilíbrio entre os princípios cooperativos e as exigências da concentração na atividade bancária, na sofisticação da própria atividade bancária, e, portanto, na sofisticação da supervisão. Porque, como não há ilhas, o vosso papel existe, é específico, mas não há uma ilha. Vivem no quadro de uma realidade bem mais complexa, nacional e internacional. E o equilíbrio entre não perderem os princípios cooperativos, não os negarem, mas, ao mesmo tempo, terem viabilidade, e mais do que viabilidade, capacidade de concorrência, e mais do que capacidade de concorrência, possibilidade de ajustamento a regras cada vez mais exigentes, porque são pensadas para o sistema, não são pensadas para peças do sistema, e com supervisão cada vez mais atenta no escrutínio, esse equilíbrio é difícil. E por isso é que, sendo desde sempre um defensor da economia social e dos princípios cooperativos, eu compreendo o desafio do vosso dia-a-dia. Mas têm de compreender a posição da supervisão. E têm de compreender as exigências de regras que, de quando em vez, no seu relacionamento com os princípios cooperativos, criam problemas que não são fáceis de acomodar. Os princípios cooperativos foram pensados para uma certa realidade, numa certa economia, numa certa Europa, num certo mundo. essa realidade nacional, essa Europa e esse mundo já não existem. São outros. E aí o vosso mérito. E aí o vosso mérito, regresso ao texto, quando contribuem, pode dizer, ao movimento económico, social e cultural das regiões onde exerce a atividade, nomeadamente das zonas economicamente desfavorecidas do interior do nosso continente. das cerca, sabem melhor do que eu, 700 agências espalhadas pelo território nacional, mais de 50%, 369, estão em localidades onde não existe outro banco. se eu vos disse que se integram num sistema, então vale a pena recordar que nos últimos anos Portugal passou por uma das mais profundas crises financeira, económica e social de que há a memória recente. Porque sumou um conjunto de programas estruturais advenientes de quatro desafios que nenhum outro antigo império da Europa Ocidental defrontou ao mesmo tempo. A saber, a descolonização, a democratização, a integração europeia e a recriação da economia com a crise europeia e depois a crise financeira mundial. E isso teve repercussões significativas em todos os setores de atividade, em particular no setor bancário. Pois ainda assim, a solidez financeira do crédito agrícola associada à estratégia de gestão, ao modelo de negócio, bem como à confiança dos clientes, é preciso que não envelheçam os clientes. Porque a nossa agricultura está a rejuvenescer. E esse é um desafio que certamente está presente na vossa cabeça. Tudo isto permitiu ao grupo Crédito Agrícola ultrapassar os desafios aceitados pela crise sem sobressaltos de maior. Antes, pelo contrário, importa recordar que a cota de mercado nacional, tanto no crédito concedido como na captação de depósitos, aumentou ao longo desses anos. Às vezes, os programas dos outros são vantajosos para nós. Eu não estou a dizer que tenha sido isso. Porque há muito mérito vosso. Mas o que é facto é que os indicadores de solidez financeira não sofreram perturbações de maior, o que evidencia uma maior, eu ia dizer resistência, que é o que se dizia quando era adolescente, agora diz resiliência, quando comparado com os resultados do setor. Contudo, a dinâmica do tempo atual, tanto no plano económico como no encontramento institucional e jurídico, cada vez mais exigente, impõe mudanças contínuas, impõe uma reinvenção no sentido de reforçar esse ajustamento do setor, mitigando potenciais choques adversos que o tempo, quando menos espera, teima em fazer aparecer. E essa é uma diferença. Para quem trabalha na agricultura, trabalhava tradicionalmente, havia estações, havia tempos fixos ou previsíveis, não há mais. Não há mais. Não há mais, porque não é possível dissociar essa atividade de outras atividades, e imprevisibilidade e imponderabilidade é uma das características, nomeadamente, quem intervém no setor financeiro. Mas as consequências da crise dos últimos anos ainda se fazem sentir no potencial de crescimento da economia portuguesa. os ainda elevados níveis de endividamento dos agentes económicos, famílias, Estado e empresas, a baixa taxa de poupança, problema preocupante, as fragilidades sentidas no sistema bancário, a necessidade da correção das contas públicas, o fraco dinamismo económico registrado nos nossos parceiros europeus, e a recessão vivida em alguns mercados emergentes ou em desenvolvimento, com destaque para o anguano, constituíram e constituem elementos que contribuem para que o arranque do crescimento português tenha ocorrido a um ritmo mais moderado do que o desejado. Ainda assim, a informação que tem sido disponibilizada com aval permite manter a confiança e a esperança num futuro de maior prosperidade. E falo no aval de instituições europeias. Permitam-me, entre outros, referir os seguintes. No último trimestre de 2016, Portugal registrou um crescimento real do PIB de 2%, quando comparado com o mesmo trimestre de 2015, acima do crescimento registrado na média dos países da área do euro e na média dos países da União Europeia. A taxa de desemprego, apesar de se manterem em níveis ainda elevados, tem mantido uma tendência decrescente desde 2013. Depois de atingir o máximo 17,5% no primeiro trimestre de 2015, tem vindo a reduzir, a de 2013, tem vindo a reduzir-se para 10,5% no último trimestre de 2016, que é uma redução superior a 383 mil pessoas no desemprego. Perspetiva-se para 2017, uma taxa de desemprego inferior à restada em 2009. O investimento essencial para a dinâmica de crescimento, para a criação de emprego e para o reforço da competitividade, retomou a trajetória ascendente no último trimestre do ano passado. As exportações, apesar dos condicionalismos verificados em alguns dos mercados externos, continuam a apresentar um desempenho razoável. Durante os últimos anos, os ganhos de cota de mercado das empresas portuguesas no exterior permitiram que o peso das exportações no PIB tenha passado de cerca de 27% em 2005 para mais de 40% atualmente, com o setor do turismo a desempenhar um papel significativo nesta evolução. Nas finanças públicas, mantém-se a correção do desequilíbrio, com a perspectiva do déficit para 2016, registar níveis historicamente baixos, criando condições para a redução do rácio da dívida pública no PIB e para a possível, embora ainda não decidida, saída do procedimento por déficits excessivos, situação em que nos encontramos, como sabem, desde 2009. A confiança dos consumidores mostrou melhorias contínuas desde 2013, a saber, em fevereiro de 2017, o valor mais elevado desde março de 2000. A correção do desequilíbrio externo tem continuado. O saldo das balanças corrente e de capital continuou a registrar uma evolução positiva em 2016, com excedente 1,7% do PIB, superior a 0,5% ao valor de 2015. Recorde-se que desde 2013, que o saldo destas balanças passou a ser excedentária, depois de ter atingido um déficit de 11,4% do PIB em 2008. A contínua redução do endividamento externo desde março de 2012. É um problema complicado este, como sabem. A dívida externa líquida, apesar de tudo, que ascendia a 174 mil milhões, um pouco mais, de euros em 2016, traduz uma redução de 7,6% face a 2015, valor que responde a uma redução de 101,5% para 94,5% do PIB, que é um valor que pode ser considerado mais baixo desde março de 2012. O que não quer dizer que não constitua um problema apreciável a ser enfrentado com discreção, com bom senso, afastando vias que são, que nós sabemos que são inexecuíveis, mas não deixando de pensar nele com um objetivo muito claro, claro cá dentro e claro lá fora, de redução contínua deste endividamento externo. Redução contínua do endividamento das famílias e das empresas desde meados de 2013, apesar do contexto das baixas taxas de juros e crescimento económico moderado. Estes resultados que vistos assim são passíveis de dois juízos contraditórios. Um juízo é o de pensarmos o que era Portugal e as expectativas há um ano e ninguém em seu perfeito juízo admitia considerar como possível uma evolução que somasse à estabilidade da fórmula governativa. idêntica àquela que se processou ao longo de 2016 e no começo de 2017 e este juízo é positivo e depois um juízo de exigência em relação ao futuro. Não podemos ficar pela contemplação daquilo que é a diferença entre as expectativas e a sua superação. Temos de superar a superação porque esta superação verificada não é suficiente. Precisamos de crescer claramente acima de 2%. Precisamos de mais investimento e de mais exportações. Precisamos de continuar a tendência de correção dos equilíbrios internos e externos, nomeadamente no que respeita às finanças públicas. E, portanto, o desafio que se coloca é um desafio muito claro. faz-me lembrar de quando em vez quando ouço comentários internos e externos sobre aquilo que foi feito no último ano, o que me acontecia quando aluno, e era um aluno razoavelmente bom, obtinha bons resultados. E eu tinha amigos meus que diziam são resultados merecidos, de facto, merecidos pelo esforço, pelo trabalho, pelo afã de conseguir obtê-los. E depois tinha sempre um colega que tinha sobre essa matéria uma posição peculiar, que era uma forma de elogio que não soava da mesma maneira dos elogios dos outros. Porque ele dizia realmente eu esperava muito pior, lá foi possível com o apoio de todos e sob forte pressão obteres esses resultados, mas cuidado porque não é líquido que realmente eles se mantenham no futuro. E eu nunca deixei de ser amigo desse meu amigo e sempre considerei que era uma forma especial de elogio. Porque os elogios são um bocadinho moldados de acordo com a personalidade de quem os formula. E por isso há quem formule os juízos mais de elogio mais laudatórios, há quem formule os juízos que eu tomo como elogios, mas que partem do princípio isto não era expectável e não era. Foi fruto de um contexto e de muita pressão, porventura, mas de muito trabalho dos portugueses. Cuidado, porque nunca se sabe se não haverá a probabilidade de um resultado menos positivo no futuro. E esse é o lado que eu tomo do elogio como sendo pedagógico. quem quer ter boas notas tem de ter sempre cuidado para obter essas classificações. E esse cuidado começa em não se deixar seduzir uma visão excessivamente otimista da realidade, mas, sobretudo, acaba em muito trabalho, em muita determinação, em metas bem definidas e no objetivo permanentemente evidente de prossegui-las de modo indefetível. Ora, bom, no sistema financeiro, em particular no sistema bancário, também nós defrontamos ao longo dos últimos tempos diversos desafios. E, peça a peça, com paciência, como quem vai costurando um tecido em que todas as peças dependem das outras, mas não é possível resolver os problemas de todas elas ao mesmo tempo, foi viável ir refazendo o panorama sistémico, reforçando, estabilizando e consolidando. Nós sabemos que na sequência da crise económica e financeira, a atividade bancária foi fortemente abalada, não apenas em Portugal, mas de uma maneira transversal a muitos outros países europeus. Adicionalmente, a forte e prolongada recessão económica vivida em Portugal, sem paralelo na maioria dos nossos parceiros europeus, a perda de acesso aos mercados externos e o aumento do custo do financiamento, a significativa desvalorização de ativos detidos pelos bancos, bem como o elevado estoque de ativos não geradores de rendimento nos balanços, sobretudo os chamados non-performing loans, condicionou ainda mais a atividade bancária em Portugal, com reflexo negativo e significativo na rendibilidade dos bancos e no apoio à atividade produtiva. Pese embora os desafios que o sistema bancário português ainda hoje enfrenta, e há peças que estão a ser ainda equacionadas neste momento e se aluão no futuro imediato, os bancos têm em geral hoje uma situação de liquidez e de salvabilidade melhor do que aquela que tinham no passado próximo. Os processos de reestruturação e de reajustamento permitem que este setor se encontre numa situação mais sólida do que no início da crise e mesmo quando das indefinições preocupantes dá um ano, permitindo-lhe melhores condições para financiar a economia. Ora, com um setor bancário financeiramente sólido e mais resistente a choques adversos, a confiança dos agentes económicos é reforçada, permitindo sedimentar as bases que potenciam o crescimento sustentável a média e longo prazo que todos desejamos. Porque é isso que é verdadeiramente fundamental agora. Em suma, a melhoria da dinâmica da atividade económica, o reforço da solidez do sistema financeiro, a estabilidade política com governos de legislatura, a estabilidade institucional, legislativa e fiscal, a estabilidade laboral, largamente devida à concertação social, a previsibilidade a par do forte compromisso de assegurar o cumprimento dos objetivos a que o país está vinculado a nível europeu, são condições essenciais e necessárias para densificar essa confiança. A confiança interna, a confiança externa e, portanto, para fortalecer a soberania nacional. De nada adianta falar em soberania se as condições a que chegamos impõem que sejam entidades externas a orientar a condução da política económica interna. O caminho a percorrer exige uma mobilização ativa de todos os intervenientes e é neste contexto que o vosso papel é fundamental. O papel do crédito agrícola é fundamental pela razão de ser da sua Constituição, pelos antecedentes históricos que são seculares. Começaram nos velhos celeiros há muitos séculos, pelos princípios cooperativos aqui reconhecidos como património da humanidade, pela proximidade em relação às populações, pelos valores defendidos, pela missão desempenhada, mas também pela capacidade de ajustamento ao presente e ao futuro. Ora, por tudo isso, pelo contributo que tem dado no desenvolvimento da pátria comum, que aqui está o Presidente da República a dizer-vos do seu reconhecimento público, que é o reconhecimento das portuguesas e dos portugueses, e a dizê-lo em nome de Portugal. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos